Oi pessoal, hoje eu trouxe Resiro, Comissão e Hashiras reagindo rap, irmãos do Toque Player. Eu sou superior, Subaru as Eus, Tadanas Poseidon e Tanjiro as Hades, espero que gostem, fiquem com o vídeo. Você perdeu, só aquele na arena que rouba o vovote, música divina que comece o Ragnarok. Vira a sua frente, vou caminhando benitamente, sumando, não quero que acabe rapidamente. Começo o segundo lado, vou te encher de porrata, rumo e empurrasse, força o cão na graça. Se trouvas que te machucam mil vezes, o pai dos humanos contra o pai de todos os deuses. Adivinha, Adão, eu não me esquivo, então não preciso marcha do divino. A metamorfose me transforma nisso, como ser mais forte, diamante vivo. Raça humana entre os deuses encontra um fim, I am God, you wanna wait for me, wanna wait for me. Não que importe, você morre que vai deixar de existir, eu sou um Deus, não vai fugir de mim, não vai fugir de mim. Nos céus e terra sou dominador, eu sou superior. O fim dos tempos já começou, adentro a todos os urbados. 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 É o fim da humanidade, aceite o seu destino pelas águas do mar. O mundo humano é engolido. Fúria dos sete mares temem a chamar meu nome. Sem brevos laços, pois os deuses estão acima dos homens. Vamos saber, não podem me provocar. Uma ira descontrolável, tipo a fera do mar. Se estiver no meu alcance, não exito em matar. É tão insignificante como se fosse uma mosca. Só um pedaço de merda, não me desafie. Nutri dente de Poseidon. Se é fogue, semei de cria. Sou humana entre os deuses, encontra o fim. I gotta run away from me, run away from me. O que importa, você morrer aqui vai deixar de existir. Eu sou um deus, não vai fugir de mim. Não vai fugir de mim. Nos céus e terra sou dominador. Eu sou superior. Desenvolvido os tempos já começou. Adelto a todos uns urbados! Que! Adelto a todos uns urbados! Adelto a todos uns urbados! Que! Adelto a todos uns urbados! Su imundo direto do inferno, tudo seme a mim, tudo seme a mim. A posse do deus que dor se calou Quem não deram te a mim No Ragnarok isso é por vingança Na posse do meu B-Day que é o fim da raça humana A fusão das minhas armas se transforma em algo novo Veio nada contra você mas que você vai ser morto A chapada essa perfuração Parou quando vejo você no chão Tô com hipótese a motivação Só se paga a morte do meu irmão Arracinando entre os deuses e encontrar o fim I ain't got you run away from me Run away from me Quem importa se você morre aqui Vai deixar de existir Meu Deus não vai fugir de mim Não vai fugir de mim Nos céus e terra sou do vidro Eu sou superior O fim dos tempos já começou Adeus a todos os urbados 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 Tchau, tchau.